Salve, salve rapaziada, Johnny MC, pega a visão. Salve o som aqui do Djonga, a música da mãe. Clipe oficial, salve no canal dele. Tá em primeira e alta, vamos ver como é que ficou esse bagulho. Fé em Deus! Olha como me olham, oh my, eles me pedem foco. Olha como me olham, do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh my, oh my, eles me pedem foco. Ei, oh, ei, oh, olha como me olham, do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, quem imaginava que o filho do nada ia virar isso aqui. Minha mãe já me disse que surge parente de todo lugar, até os inimigos debuca de crime, treta, time, seita, veia cedo, que o rei é quem tá sentado no tronco, e acima do rei só sua coroa. Minha mãe já me pediu, oh my, oh my, oh my. Minha mãe já me pediu, oh my, oh my, eles me pedem foco. Ei, oh, ei, oh, olha como me olham, do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh my, oh my, eles me pedem foco. Ei, oh, ei, oh, olha como me olham, do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. E os caras acham que eu fiquei famoso fazendo rap. Meus vestes de foda é só um detalhe, tanto que eu sei ser punchline, meu olho é a maior frase de efeito, minha postura é o mais belo refrão. O que eu fiz na minha área é representatividade, mas se representatividade. Uns mandam na solta do outro, tipo casco de tartaruga. Eu com essas rima cobrança, me chamam do seu barriga. Eu preocupo meus aliados e meu som é a noção pra ruga. Anda, me chamou de vendida, que chung é produto, o resto é só propaganda. Olha como me olham, oh my, eles me pedem foco. Ei, oh, ei, oh, olha como me olham, do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Oh my, oh my, eles me pedem foco. Ei, oh, ei, oh, olha como me olham, do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Beethoven negro, cachorro e rimo com classe, com barça e relacionamento sério com a quadrada. Algema vai ser sua aliança no final, hoje pusquete eu pago em dó. Sim, mãe, eu comi aquela garota, essa porra subiu a minha cabeça, eu só quero tirar a onda com ela na garota. Minha mãe me pede que eu respire, não pode faltar essência, é o cabeça da bunda, uma lata de coca vazia. É só propaganda, pensei no que me ensina e a energia que emana. Agora entendo por que chamam de patroa, é porque elas que mandam. Mãe, eu fiquei famoso, rico, mais ou menos rico. Tenho um carro e um celular, os amigos fumam na platina, na celulose. Mesmo assim querem me colocar lá na cela, lá. Se me veem passando no foco de teto, sou lá, é batido e porrada. Acho que é sempre assim que terminam os contos de fato. Gastou, mas sim o respeito. Tem vídeo ainda. Vamos ver se tem mesmo. Resta é a gravação do show. Resta é a gravação do show. Cortei, rapaziada. Máximo respeito, John, o som ficou foda. E é isso, pô, aí mãe. O jogo virou, tá ligado? Não tô rico não, mas tem um carro no celular. E agora eu tô fumando na blunt, tá ligado? Melhorou. Mano, máximo respeito, o som ficou foda. Por isso que tá em alta, por isso que tá em primeiro. John, gastou fogo nos racistas. Mano, John MC, tamo junto. Tem?